Olá, salve, salve! O Estação Cultura está no ar com muita arte e informação no seu final de tarde. Chegando até a tua TV, computador ou dispositivo móvel através do sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. No programa desta quarta-feira, eu converso com Julian Sante sobre o show Manifesto, que faz parte da programação do palco geratório Sesc RS. Também vamos falar sobre literatura. A gente recebe aqui no estúdio a Eliane Marques, que estreia como romancista com o livro Louças de Família. E a música fica por conta do Pablo Lanzoni e do Tiago Colombo, que daqui a pouco mostram um pouco do show que fazem no Sarau do Solar. E a gente inicia falando sobre uma das atrações do palco geratório Sesc. O show Manifesto utiliza a música popular e a poesia marginal como forma de resistência. Eu converso agora via Skype com o cantor e compositor, também poeta, Julian Sante, que apresenta esse espetáculo no sábado aqui em Porto Alegre. Julian, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Mesmo que é a distância, satisfação poder falar contigo um pouquinho sobre esse show. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre esse show que mistura música, essa performance poética. Eu queria que tu falasse como vai ser esse show aqui em Porto Alegre. Tudo bem? Oi, tudo bem, pessoal? Uma honra estar aqui com vocês. Satisfação enorme. Vai ser a minha primeira vez em Porto Alegre. Eu nunca fui a Porto Alegre. É a primeira vez também que eu levo o meu show Manifesto, assim, de um estado para outro, sendo convidado para apresentá-lo. E o show Manifesto é, antes de mais nada, um grito de resistência, sabe? É onde eu coloco ali toda a minha vivência enquanto um corpo transmasculino, enquanto um homem trans, paraibano. Onde eu levanto questões ali sobre o machismo, sobre a transfobia, sobre a misoginia e dentre outras coisas também que fizeram parte, fazem parte da minha constituição enquanto ser humano, né? E é uma mistura de poesia imaginária com música popular, fazendo tudo isso. A gente está vendo algumas imagens de hoje, alguns vídeos teus aqui, enquanto a gente está conversando. E tem nos teus discos, nos teus álbuns, né? Que estão nas plataformas, tem alguns formatos diferentes da apresentação dessas músicas, né? Tem, às vezes, uma apresentação com um punch mais rock, com guitarras, com outras versões mais eletrônicas, misturando com brega, com músicas locais, né? Tipo, eu queria que tu falasse um pouco dessa tua musicalidade e de como tu vai apresentar isso no palco. Como vai ser essa apresentação aqui em Porto Alegre? Bom, essa apresentação em Porto Alegre vai ser uma apresentação mais interessante. Vai ser entre eu e vocês. Vai ser uma coisa mais direta, assim. A gente vai estar ali... Vou levar a minha versão voz e violão. É uma versão que eu trago mais de pista, onde eu consigo conversar mais com o público. A gente consegue fazer essa troca aí mais cara a cara. E que eu acho bacana também. Não vou levar a minha banda dessa vez, mas quem sabe nas próximas. Mas o show manifesto que eu vou levar pra vocês vai ser emocionante, vai ser tocante também. Vai ser uma coisa mais que a gente vai ter o prazer aí de se conhecer como num date. E, na real, também tem algo que tu já está desenvolvendo, inclusive está também nas plataformas, o manifesto também. Tem um show manifesto que tu apresenta ali, um ao vivo, que ele é bem nesse formato, parecido com o que a gente vai poder conferir aqui em Porto Alegre. Que tem também um pouco de slam, tem um pouco de poesia, tem além das músicas que já estão nos outros álbuns, né? É isso? Exatamente. Esse show manifesto aí é bem nesse formato mesmo, onde eu intercalo poesia marginal, também escritas por mim, e algumas músicas cantadas ali com o violão. Vai ser um show que eu vou apresentar mais esse meu lado artivista, esse lado político, onde eu vou fazer algumas referências, algumas citações importantes também. E, pra quem quiser aí estar experienciando um show bem diferente mesmo, um show bastante original, eu sugiro que vocês não percam. E como tu disseste, né? É um show político na ideia de que a gente faz política todos os dias, né? Na política dos corpos, na política dos amores, na política do dia a dia, né? Exatamente. E principalmente falando com um corpo transmasculino, né? Eu faço aqui até uma pergunta pra quem tá me assistindo, me ouvindo. Quantas pessoas transmasculinas, quantos homens trans vocês conhecem na música, vocês conhecem fazendo arte, conhecem tendo aí uma ascensão na carreira? Quantas pessoas vocês já foram pra um show? Quantas pessoas transmasculinas vocês já consumiram os produtos, já consumiram a arte? Então, é um show que, além de eu ser esse homem trans, eu falo sobre isso, eu falo sobre o nosso papel na sociedade, falo o quanto nós somos invisibilizados, mas também falo enquanto um corpo que ama também, enquanto dá e recebe afeto. Então, eu também trago, eu não só trago raiva, eu trago amor também, porque o manifesto, ele também não é só sobre raiva, não é só sobre reivindicações, é sobre também dizer que eu amo, que o meu corpo também tem esse direito de amar, de ser amado. Então, quem for assistir vai esperar tanto aí uma parte política, uma parte fervorosa, uma parte cheia de reivindicações, mas também uma parte amorosa, uma parte mais delicada, que eu consigo abrir mais o meu coração também pra vocês. Até porque dá pra amar politicamente, né? Porque o amor também é político, que a gente pode pensar a partir dessa perspectiva também, né? Com toda certeza. Bom, excelente. Então, vou chamar mais uma vez o pessoal aqui. Diga. Principalmente sendo um corpo trans, porque a gente, geralmente, né, estamos ali colocados àqueles corpos que são só objetificados, que são corpos que não são apresentados nem em casa, na família. Eu, particularmente, passei a minha vida praticamente toda. Vim ter uma sogra agora, e a minha companheira é uma mulher trans, é uma travesti. Então, não por menos, né? Primeira sogra que eu tenho, que sou apresentado enquanto um genro. Então, assim, é com certeza um ato político amar, principalmente sendo um corpo trans. Sendo, né, que a Bianca Manicongo estará aqui também em Porto Alegre no domingo, conversou com a gente aqui, a Bicharte apresentando um show também, Traviarcado, no domingo também, outra grande programação, outro show imperdível que vai acontecer aqui no palco geratório Sesc. Então, no sábado, a partir das 19 horas, na sala Álvaro Moreira, Julian Sante, cantor, compositor, poeta, tudo isso acontecendo no palco geratório. Obrigado pela tua presença aí, seja bem-vindo aqui em Porto Alegre, quando chegar, e um excelente estado e um bom show aqui, certo? Valeu, muito obrigado, beijo para vocês. Certo, e a gente segue o Estação Cultura com música aqui no nosso palco, com o Pablo Lanzoni e com o Thiago Colongo. E depois do intervalo, eu converso com eles sobre o show Delírio Geral que eles fazem no Solar dos Câmeras no dia 31, na próxima quarta-feira. A gente ouve música agora aqui no Estação Cultura. Quando vestiu o anel de Saturno, todo o universo em seu polegar, ponta do dedo aponta ao futuro, nas línguas de fogo em forma expirar. Tudo o que vou contar é como aconteceu ali. Pode até debochar, pode até duvidar de mim. A nave quando sumiu do planeta dentro do seu corpo pra levitar do pó da galáxia feito peneira do ouro do sol que podia pegar. Foi quando o sol brilhou, o olho esfarelou, cego de tanta luz, cego cantador. Na, dê-la-ru. Tê-la-tou-n-tré-ré-ra, tê-la-tou-n-tré-ré-ra, tê-la-tou-da-rétarul, tê-la-ratul, tê-la-ratul. Na, dê-la-ratul. Tundarum, tundarerê, tundarum, tundarerê, tundarum, tundarerô Íris que se eclipsou, lapso de verde mais Lua do mil faróis de cílios siderais Ganhar faz perder visão Isso é o que o mestre faz Versos do seu violão, vem longe dos portais Verso do turno vem de Saturno, verso diurno veio do além Quando o futuro segue no escuro e o tempo é duro, fecho os meus olhos Quando o futuro segue no escuro e o tempo é duro, fecho os meus olhos Tundarum, tundarerô Tundarum, tundarerê, tundarum, tundarerê, tundarum, tundarerô Muito bem, depois do intervalo eu converso com o Pablo Lanzoni e com o Thiago Colombo sobre o show Delírio Geral e, óbvio, tem mais música. Lousas de Família é um livro que resgata a ancestralidade e as memórias para contar a história de mulheres negras de uma mesma dinastia. Aborda temas que podem nos fazer entender alguns fatos tão atuais como o racismo e relação entre patrões e empregados. Eu converso agora com a poeta Eliane Marques, que estreia como romancista com Lousas de Família, que o livro, e a Eliane aqui do meu lado, seja bem-vinda mais uma vez à Estação Cultura, Eliane. E, ali, vamos começar falando com um ótimo que puxa o fio condutor, o start desta história. Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Domício. É um grande prazer estar aqui contigo na Estação Cultura. E o fio que desenrola essa história é a morte. Esse evento tão trágico para todas nós, para todos nós. A morte de Tia Luma, uma mulher, mulher negra, mãe, empregada doméstica, numa determinada casa de família. E eu uso esse termo de um modo irônico e crítico. Porque, para a narradora da história, que se chama Kuandu, apenas a casa dos brancos, a casa dos ricos, é a casa de família. As nossas casas não são casas de família. Então, esse termo é utilizado durante todo o livro dessa forma. E ainda há uma criação da própria Kuandu de um mito que fala da relação dessas mulheres negras com as casas de família. Eu gosto dessa posição da Kuandu porque ela rompe, ela cria uma ruptura com essa questão sociológica de por que somos empregadas domésticas ainda hoje. Não que exista algo errado com isso. Não, a questão é uma predominância nessa única função e a degradação dessa função. Então, desde esse ponto, a Kuandu já vai conversando com as nossas ancestrais africanas, com as nossas ancestrais amefricanas. E vai pontuando essa história com as pedras que ela vai colhendo das margens de um rio. Bom, e como você já trouxeste, tem essa história, ela está ambientada na fronteira aqui do Rio Grande do Sul. Então, a própria questão, quando você falaste do amefricano, também traz muito porque traz a ancestralidade africana, mas também traz um pouco do... Trazendo a ancestralidade também na própria linguagem, nos próprios dialetos, mas também traz um pouco dessa linguagem da fronteira. Então, tem uma mistura de línguas e de formas de falar também dentro do livro. Sim, isso, Domício, eu reputo a minha caminhada como poeta. Como você sabe, eu publiquei Relicário, E Se Alguém, o Pano, O Poço das Marianas, traduzi uma poeta cubana chamada Georgina Herrera, cujo livro se chamou Cabeças de Fé, participei da tradução de poetas argentinas de uma poeta de Porto Rico. Eu mesma sou da fronteira, então, nasci entre o português e o espanhol, entre o Brasil e o Uruguai, além de toda a ancestralidade africana. Então, o livro trabalha, ele vai cavocando toda essa linguagem. Então, tem algo em orubá, algo em ibo, algo em portunhol, algo em espanhol, e tudo isso está na frase, como se fosse algo da própria frase. Não é uma forçação a introdução desses termos aí. Faz parte da construção dessa personagem chamada Kwandu. E a Kwandu, ela fala com o espectador, com o leitor, mais do que isso, ela tenta falar com a leitora, ela se dirige às leitoras. Tem uma dimensão feminina ou uma atenção ao público feminino muito forte, não que seja excludente ao público masculino. A Kwandu, ela é fogo. Ela é barra pesada. Porque essa direção que ela faz às mulheres, chamando-as de leitoras, jamais ela se refere ao leitor, em primeiro lugar, ela está dizendo assim, olha, durante toda a minha vida, eu li romances, li poemas, em que o chamado, o convocado era o leitor. E eu nunca me senti excluída por não ser chamada como leitora. Mas agora, eu quero que os leitores sejam incluídos, que se sintam incluídos, sendo chamados de leitoras. Por que você não pode se incluir ali sendo chamada de leitora? Eu sei que você leste umas páginas do livro, umas 20 páginas, e você se sentiu excluído por ser chamada de leitora? Não. Então, a Kwandu vai provocando esse tipo de quebra, até porque ela é um tanto ressentida. Como ela mesma diz, ela é uma retinta ressentida. E com muito orgulho. Retinta ressentida. E também a própria questão de ela estar se colocando, falando como narradora, se colocando como narradora e também contando a sua história, mesmo a partir de uma história escrita, ela também está se colocando, está trazendo também a própria questão da oralidade, de contar a história, de trazer essa história através da história contada de uma maneira oral. Está transpondo isso para o livro, mas está muito presente essa questão, de como essas histórias são transmitidas. Sim, Domício. Há um crítico africano chamado Francis Abiola Irele, e, em um livro, cujo título é Imaginação Africana, ele diz o seguinte, que o que marca a característica singular da literatura africana em língua europeia produzida hoje, por exemplo, Timamanda, Tino Achebe, é a oralidade. Há oralidade no texto escrito. Então, eu converso com essas autoras, com esses autores. Então, essa oralidade está aí na forma de provérbios, você vai encontrar muitos provérbios, frases feitas que rolavam no dia a dia dessa cidade, com o nome de Ana, nome de Santa e de Liberdade, porque o território também é um território ficcional. Então, sim, a oralidade está no modo, inclusive, de produção desse texto, que é o modo de produção descontínuo, descontínuo, não como um defeito. E eu gostei muito quando o Ronald Augusto, conhecido, grande poeta, grande crítico, fala sobre o livro e diz que essa descontinuidade não é um defeito, mas sim é uma forma de produção. Até a gente pensar também, como a própria Lélia Gonzaga fala do preteguês, a gente precisa também pensar de uma outra forma de usar essa língua, e a própria língua que a gente usa, de uma forma mais nossa, mais genuína, não só falando das formas de falar, mas das narrativas, das oralidades, mas também das formas de escrever. Então, a Eliane Marques, com o livro Louças de Família, está aqui na minha mão, mas também o pessoal pode adquirir nas melhores casas do ramo, nas pequenas livrarias de preferência, para ajudar o pessoal, mas também indo direto lá no site da editora, do grupoautentica.com.br, lá na editora autêntica e adquirindo o livro. Eliane, obrigado pela tua presença aqui, parabéns pelo livro aí, e a gente segue falando com os próximos lançamentos e das próximas notícias que tu tiver aí, certo? A gratidão é toda minha, Domício, muito obrigada. Certo, e a gente vai para um rápido intervalo, e rapidinho a gente já está de volta com a música do Pablo Lanzoni e do Thiago Colombo. Céu azul, depois de um dia frio qualquer. Como ser uma cidade, para memórias, para de horas, para histórias, via sem rumo em meu trânsito, Sinal fechado, não posso passar Tenho um só par de mãos pra acalmar a imensidão Correndo rio abaixo Foi em teu ombro que me vi cair Tuas esquinas fazem me achar Já sou o sal da sobra, só a luz, palavra só A lua e a solidão Já faz um par, já faz um par Tenho só um par Já faz um par, já faz um par Tantas ruas em mim Filão gravadas em teu corpo Prédios que ergui Ao teu lado, alto a lado, onde há Casa tomada em meu tráfego Porta fechado, não posso passar Quero novelo que não se desfaz Mil onda, minguar na lua abaixo Foi em teu ouvido que não partiu Foi em teu ouvido que então partiu Enlouqueci, inoblidável encontro Abraço parte das nuvens, vem perto Tua longitude Tua longitude Já faz um par, já faz um par 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 Na quarta-feira da semana que vem O Pablo Lanzoni e o Thiago Colombo Apresentam o show Delírio Geral Dentro do projeto MPB no Sarau do Solar O espetáculo tem o nome do álbum lançado No ano passado pelo Pablo e pelo Thiago Um álbum belíssimo, cheio de participações Que está ganhando vários clipes, vários vídeos Mas que vai aos palcos agora Uri, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura E como é que vai acontecer esse show? Como é que vocês vão levar parte desse álbum Para o palco agora no Solar? Tudo bem? Tudo bem, Domício? Prazer falar contigo aqui Felicidade de estar no Estação Cultura mais uma vez Junto com o Thiago Muito É a segunda vez que a gente vem aqui Conversar sobre esse projeto E é uma alegria muito grande Agora também em função desse show Da próxima semana Lá no Sarau do Solar A gente, desde que concebeu esse projeto Nós tínhamos essa questão De como depois transportar Aquilo que estava sendo produzido em estúdio Primeiramente através do violão do Thiago Que é um violão já cheio de sugestões Para o palco, né? Como é que a gente faria esse transporte E assumimos em um determinado momento Que seria bonito E seria genuíno com o próprio projeto A gente voltar à gênese de tudo isso Que era o encontro do violão e da voz E isso seria um recorte expressivo Daquilo que depois foi registrado no disco O registro, né? Maravilhoso Que tem lá várias participações Participou de muitos artistas E dito isso Agregando não só vozes Mas instrumentos também Múltiplos Mas como tu falaste, né? Começou Durante a pandemia Com vocês dois Pensando Como funcionaria Trabalhar em dupla Então vai lá para o celular Essa ideia Voz e violão Músicas que estão nesse disco E mais outras coisas no repertório Como funciona o repertório, Thiago? Então, são oito músicas, né? Que tem esse álbum Delírio Geral Grandes participações A gente se orgulha muito Está um disco estelar, assim A pandemia nos beneficiou nesse sentido O pessoal estava com mais tempo E ele nasceu assim Ele nasceu em casas diferentes, né? Assim, todo online, né? E, claro E o violão, ele foi esse alicerce, né? Ele foi o... Ele é mais ou menos a... O prédio, né? E tudo que veio agregando Foi o que deu, né? Cor, enfim Detalhes e tudo mais No momento que a gente pôde começar Pela primeira vez, na verdade A se apresentar ao vivo, né? O disco nasceu antes de a gente tocar ao vivo Já faz um par Já faz um par Já faz um par Sentiu falta de fazer esse caminho de volta, né? A gente fez o caminho de volta A gente tirou todos os adereços, né? Que embelezavam aquele prédio E a gente voltou pro violão Mas não podia mais voltar igual, né? Porque as músicas ficaram com essa referência auditiva Já dos outros instrumentos Das outras vozes Então, ela voltou pro violão Já modificada de acordo com o que estava Então, ganhou outros adereços Que imitam, de alguma forma O que apareceu das participações, né? E, desde o ano passado A gente vem apresentando isso E agregando músicas, evidentemente, né? Porque o projeto do disco era Eu chamo de projeto moderno, né? Que é o que o Pablo sabe fazer Eu sou do tempo que tinha doze, seis de cada lado E a gente começou a agregar canções minhas também Canções de alguns clássicos Alguns poucos clássicos De gente que é referência pro disco Desde Dominguinhos Gil Até Jorge Drexler Até, né? A gente coloca no meio Algumas canções conhecidas também Duas ou três E tudo isso, então, nesse show Bom, o nosso tempo tá encerrando Pra gente poder ouvir mais um pouquinho de música Eu vou convidar as pessoas mais uma vez Mas o mais importante As pessoas poderem conferir o show Lá no Solar, né? No Solar dos Câmaras O Solar José Leugoi No Solar dos Câmaras Na Sala José Leugoi No Solar dos Câmaras Na Duque de Caxias 968 E também o pessoal pode conferir Pelo site E também pela TV Assembleia No mesmo momento Que acontece o show Lá no dia 31 A partir das 18h30 E a gente encerra Com mais um pouquinho De música aqui No Estação Cultura Com o Thiago Com o Thiago Colongo E o Pablo Lanzoni E amanhã Quinta-feira Tem mais um pouquinho De Estação Cultura Ao vivo não Inédito Aqui a partir das 6h da tarde Por favor, guris Um pouquinho mais de música pra nós Rúba pela janela Tchau 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 Tchau